O ministro da Educação da Turquia informou nesta terça-feira que seu país vai manter algumas partes da teoria da evolução no currículo escolar. A declaração que poderia ser um alívio após o anúncio da retirada total no fim de junho veio acompanhada de uma nova informação. Smet Ilmaz disse que o verdadeiro significado da jihad vai ser ensinado nas escolas. O verdadeiro sentido da jihad é amar nosso país e nosso povo. O sentido real serve à União Nacional e tem a ver com o que é necessário para mantê-la. A guerra não é parte desse conceito. É nosso dever ensinar o que é jihad e o que não é. A decisão do Ministério da Educação de eliminar a teoria da evolução do ensino médio provocou uma onda de indignação. A oposição denunciou que o governo islâmico conservador quer promover uma lavagem cerebral dos estudantes. O Conselho de Educação havia anunciado que a retirada da matéria faz parte da reforma educacional programada para entrar em vigor até 2019. Segundo as autoridades, o ensino da teoria da evolução só seria feito em nível universitário. Agora o Ministério da Educação diz que algumas partes dela, como a Seleção Natural, vão ser mantidas. Obrigada. 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 Obrigada.